A grande corrida no setor fotovoltaico é a busca pelo aumento da eficiência dos meus painéis solares. Se a gente parar pra pensar, as primeiras células fotovoltaicas tinham eficiência menor que 1%. Hoje já encontramos placas solares no mercado com eficiência na casa dos 21%. Olha que evolução. Mas e se essa eficiência puder ser ainda maior colocando uma pirâmide de vidro sobre as células fotovoltaicas? É isso mesmo, você pode falar O que você tá falando, cara? Mas é o seguinte, isso que você ouviu é verdade. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, primeiro é preciso entender como os painéis solares funcionam. Eles são formados por células fotovoltaicas que captam a luz do Sol e transformam essa luz em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Então, quanto mais luz incidir sobre os meus painéis fotovoltaicos, mais energia eles vão gerar. Porém, como todos sabem, a luz incide sobre as placas em diferentes ângulos ao longo do dia. Isso acontece devido ao movimento natural do Sol, né? Apesar dos avanços impressionantes e contínuos nas tecnologias solares dos últimos anos, uma questão permanece. Como coletar eficientemente a energia da luz solar que vem de vários ângulos ao nascer até o pôr do Sol? Bom, os painéis solares funcionam melhor quando a luz atinge a sua superfície diretamente. E assim, já existem tecnologias com esse objetivo no setor solar. Em algum momento, você deve ter ouvido falar aí dos tal dos rastreadores solar. Você não lembra, não? Então, ó, eles movimentam os módulos fotovoltaicos durante o dia, ajustando o ângulo das placas solares de acordo com a posição do Sol para assim conseguir o melhor aproveitamento possível da irradiação solar que chega até as células fotovoltaicas. É como se fosse aí um girassol, né? Ele vai acompanhando aí o movimento do Sol para sempre ter uma irradiação direta incidindo nas células fotovoltaicas e assim eu consigo aumentar a minha geração de energia. E essa é uma tecnologia que vem sendo utilizada em diversos projetos de grande porte. Porém, quando comparados com os sistemas fixos, o seu custo é mais alto devido ao uso de tecnologias mais complexas e de peças móveis para o seu funcionamento. Além disso, precisa de estudos bem mais elaborados do local da instalação. É a necessidade de maior manutenção para manter o sistema funcionando, porque ele tem mais peças, né? Então isso também é uma desvantagem. Então, pensando nisso, uma pesquisadora da Universidade de Stanford projetou um dispositivo que pode coletar e concentrar com eficiência a luz que incide sobre ele, independentemente do ângulo e da frequência dessa luz. Então, sim, você não precisa ter partes móveis para rastrear o Sol, como no caso dos rastreadores. O dispositivo está sendo chamado de Agile. Agile? Agile? Não faço ideia como que é. O dispositivo está sendo chamado de Agile. E olha, por incrível que pareça, não tem nada a ver com o carro. Ele parece uma pirande mesmo, invertida, com a ponta cortada. A luz que entra no topo quadrado e ladrilhado de vários ângulos é direcionada para baixo para criar um ponto mais brilhante na saída. Em palavras mais simples, o dispositivo é semelhante a uma lupa. A lente da lupa focaliza os raios solares em um ponto menor e mais brilhante. A diferença é que com a lupa, esses pontos se movem de acordo com a posição do Sol. Já com a Agile é diferente. A pesquisadora encontrou uma maneira que fizesse com que a luz se concentrasse sempre na mesma posição de saída. E esse é o segredo de não precisar mover o dispositivo. Nos testes, foi possível capturar mais de 90% da luz que atingiu a superfície e criar pontos na saída que eram três vezes mais brilhante que a luz recebida. Pensa num trem eficiente. E você deve estar se perguntando... Mas, Vitor, como esse dispositivo pode ajudar a melhorar a eficiência das placas solares? Bom, se o Agile for instalado em uma camada sobre as células fotovoltaicas, ele pode tornar os painéis solares mais eficientes e capturar não apenas luz direta, mas também a luz difusa que foi espalhada pela atmosfera. Olha só que bacana e olha só o aumento da eficiência que nós teremos no nosso sistema. Uma camada superior de Agile pode substituir o encapsulamento existente que protege os painéis solares. No caso, é aquele vidro que fica na parte de cima dos módulos. Além disso, ele elimina a necessidade de rastrear o sol. E o mais importante, reduz a quantidade diária de células fotovoltaicas necessárias para produzir energia. E com isso, é claro, temos uma redução nos custos. Um dos maiores desafios da pesquisadora foi encontrar e criar os materiais certos para fazer esse projeto. Depois de explorar muitos materiais, criar novas técnicas de fabricação e testar vários protótipos, ela encontrou uma solução que teve um bom desempenho usando polímeros e vidros disponíveis comercialmente, criando o que é conhecido como material de índice graduado. Olha só que legal essa ideia. É ou não é? Eu não encontrei nas minhas pesquisas o quanto vai, de fato, aumentar a eficiência dos painéis especificamente. Mas o que sabemos é que esse dispositivo é capaz de capturar 90% da luz que atinge a superfície e ainda assim cria pontos de saída três vezes mais brilhante que a luz recebida. Então, na sua opinião, com tudo que a gente viu aqui, qual será a nova eficiência... Então, na sua opinião, com tudo que a gente viu até aqui, qual você acha que vai ser a nova eficiência das placas solares? Comenta aqui pra mim o que você acha, que eu também não sei e vou deixar a minha opinião aqui. Beleza? Um forte abraço, não esquece de deixar o like aqui e também se inscrever no canal pra você acompanhar semanalmente o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!